Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é a Iral. Eu tô aqui, pessoal, no Moda Center Santa Cruz pra trazer as novidades, gente, da fabricante Moda Praia, tá certo? Eles trabalham não só com Moda Praia, eles também trabalham com blusas no viscose, viscolinho, no suplex, com bojo. E também agora eles estão com algumas novidades, tá? E também estão com novidades, tanto em calça, como também eu vi agora ali, tipo uma jardineirazinha, sabe, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Tem assim, ó, calça. Esse aqui eu não sei o tecido, gente, parece... É um tecido brilhoso com aicra, sabe? Eu não sei falar pra vocês o nome do tecido. Mas eles ficam por R$25,00 essas calças aqui em Mara. Tem assim, ó, no lurex, né, gente? Que chama esse daqui no lurex. Que fica num valor de R$25,00 também. Eu achei muito bonita essa daqui, ó, essa dourada. Tá super em alta. Tem blusinhas assim, pessoal, no suplex, com bojo, no tamanho único, por R$14,00. Super aconselho essas blusinhas, gente. Eu tenho dela, é maravilhosa, veste bem. Gente, eu não falei ainda pra vocês. Mara envia pra todo o Brasil através de excursões transportadora e correio, tá? A partir de 12 peças, tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês o contato de Mara, que tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o número de Mara pra vocês solicitar o catálogo e também fazer o pedido. Tem o Instagram também, aproveita, segue bastante Mara lá, tá, gente? E tem aqui, ó, o endereço, setor azul, rua F, box 63, 61 e no setor azul, rua F, box 62, 64, tá bom? Olha, pessoal, eles têm, assim, vários modelinhos de blusinhas, assim, no suplex. Tem ela, assim, também, com manguinha, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui já é com manguinha, ó. Tem ali o modelinho deles. Tem no animal print ainda, gente, que ainda aqui no modo assento tá bastante em alta. Tem ela no liso, tem estampada, tá, pessoal? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem estampada, então tem variedade aqui de cores. Tem, assim, também, de alcinha pra quem quiser. Essas são todas com bojo e ficam no valor de 14. Essa daqui, plus size, fica por 17, tá? No tamanho plus size também tem todos esses modelinhos. Aí tem vários modelinhos, gente, de blusas no viscose, no viscolinho. Ó, tem umas bem bonitas ali. Eu vou mostrar pra vocês, tem essa aqui que é no viscolinho. Ó, dá pra vocês verem, ó. Acho que ela é na cor preta, gente, aí, ó. Mas é no viscolinho, 13 reais apenas, gente. Dá pra vocês acreditar nisso? Ó, ela tem um elaxeque aqui na cintura, ela fica ombra a ombra. É bem bonita essa daqui no viscolinho, tá? 13 reais apenas. Blusa no viscolinho, gente, por 13 reais eu não achado, viu? Aí tem essa aqui, ó. Chegou agora no xadrez. Novidade aqui, Mara. Que fica no valor de 30 reais. A jardineirazinha, macacão, ó. Macacãozinho, bem bonitinho, né, gente? Fica 30 reais. Esse aqui veste um plus size, como vocês estão vendo. E tem a blusa no plus size que fica 17. Aí eles têm também, gente, biquínis. Aqui é a partir de 12 reais, tá certo? Essa aqui fica 20 reais. Tem saída de banho assim, ó. Esse daqui ficaria no valor de 30 reais. Ó, eles são bem longos. Tem também pareô por 18. Olha, gente, que top. Tem bastante assim, tem assim, ó, por 20 reais. Com correntinha. Deixa eu mostrar mais pra vocês aqui. Olha, gente, eles têm outras coisas aqui também. Tem mais blusinha. No viscose, no viscolinho. Tem de alcinha, tem de manguinha. Qualquer coisa, vocês solicitam o catálogo pra eles, tá bom? Aí deixa eu mostrar, ó. Tem maiô assim com bojo por 18 reais. Olha, gente, isso aqui é um suplex bem grosso, tá? A Mara trabalha com excelência. Olha, mas aquele outro... Outra estampa daquele de xadrez que eu tava mostrando pra vocês. Ó, isso aqui é outra cor já. Aí tem muito modelinho de biquíni. Ó, assim são um valor de 15 reais esses aqui, tá vendo? Com bojo. Esses aqui já estão de 15 também. Esse aqui, 28, gente. Olha que lindo esse daqui. Aquele 20 reais. Esses aqui estão no valor de 35, pessoal. Ó, o tecido dele é bem diferenciado, tá vendo? Aí tem esse modelinho, um cortininha. Que eu sempre falo pra vocês que eles vestem muito bem, né? E esse daqui tá no valor de 12 reais, gente. Vê que legal. Aí é o biquíni por 12, tá? Olha aí a parte de baixo. O modelo em cortininha. Esse aqui, gente, fica 20 reais esse modelo. Olha aqui o modelo da calcinha de baixo. Ó, esse também fica 20 reais. E tem mais outros modelinhos lá em cima. Tem maior. Esse fica 45. Esse aqui fica 20. Olha, gente. Esses aqui 20. Esse aqui 18. Então vai variando o preço. O bom mesmo, pessoal, era vocês só licitar o catálogo pra Mara. Porque a Mara vai enviar pra vocês o catálogo bem direitinho. Com cada modelinho. Tanto dos biquíni, como se vocês quiserem também as blusas no biscozinho e no biscolinho. E também as blusas no suplex. Eles também agora estão com calças e esses macacãozinhos aqui. Essas jardineirazinhas. Amei, gente. Núplos size, tá? E o outro meu preço. Fica apenas 30 reais. Tem bolsinho, tá vendo, gente? E o tecido é bem grossinho também. Então eu não sei informar o tecido. Mas é um tecido bem grossinho, tá bom, meus amores? Ele também tem lycra. Pessoal, amei demais. Olha, muita coisa linda aqui, Mara. Vou passar novamente o contato pra vocês falarem com eles. Vou deixar também na descrição do vídeo. Não esquece de dizer, gente, que viram através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral. Mara é uma pessoa que já faz muito tempo que é parceria do canal. Graças a Deus nunca tivemos problema com Mara, né, gente? Mara é super atenciosa, super cuidadosa. Eu só tenho até agora coisas boas pra falar em Mara, tá, gente? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Já deixa aí o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tá bom, meus amores? Pode estar sempre acompanhando as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.